Aí o Gabriel, menino, boa bola para o Rafael Navarro, devolve no menino, Arthur aberto aqui na direita, já recebe, o Gustavo Gomes segue lá na área, viu gente? Aí o Arthur dominou, recuou para o menino, levantamento, Rafael Navarro, gol! Esse gol, essa postura mais defensiva agora é isso. Vai o Gustavo Gomes e o gol do Palmeiras! Pelo meio de campo, estava do lado direito, tenta a virada de jogo, passe ficou ali para a dirigida, perdeu na sequência, o Palmeiras chega, boa bola do lado direito, clareou Mike, fez o passe para o meio, gol! Sempre essa curiosidade desses jogadores que se destacam no Brasil, possibilidade de chegarem ao futebol europeu, passou aqui a possibilidade de mais um golo, remate e golo, marca o gol! Enquanto na fase grupos da Libertadores, dirigidas por mulheres, corre na imprensa, atenção que aficiamento está lá dentro! Wesley! Dá para Jorge, pode tirar a cruzamento, é o que acontece, bola para o segundo posto, para a insistência de Gustavo Gomes, o pontapé não sai à primeira, sai à segunda para o Biste! E vê-se a diferença da noite para o dia entre as duas equipas. Gabriel Verón, encarada o adversário que é Alaka, já passou a cruzamento tirado, desvio e está lá dentro! Mais vagas para emblemas brasileiros e argentinos. No fundo, há mais probabilidades deles serem... Cruzamento de Mike, atenção ao desvio e está lá dentro! Por dentro é o Barreto. Na frente o Frizo pedia, bola para o Gonçalves, Frizo na ponta, no meio o Carlinhos, olha o cruzamento, que é sapa! A esquerda, Carlinhos. Olha o tapa que ele deu, nas costas a marcação de El Gonçalves, chegou a cruzou, arrasante, olha o gol! Gol! Quase 43 minutos. Tocou para o Diego, levou para o meio, o Diego Gonçalves pode bater. Arriscou, tem desvio, sobrou, Navarro! Assim, a falta do Botafogo. Carlinhos passou, vem Xayi, cruzamento do Rafael Navarro! Gol! Baixo do vídeo. Recuperação do Botafogo que vai embora. Tem espaço agora o Diego Gonçalves, movimentação do Navarro. Carlinhos passou, Navarro dentro da área, pode ser mais um, Navarro! Gol! Botafogo tenta sair em velocidade, movimentação do Navarro pelo meio, varlei a opção no lado direito, Xayi, lá dentro da área, Navarro de cabeça! A ativa de jogada na esquerda e conseguiu, hein, Hugo! No peito, para dentro, Navarro! Gol! Rebote a Botafogo nesse lançamento. Boa bola, Rafael Navarro tem espaço, partiu na cara do gol, pegou o goleiro na sobra, insistiu, Navarro bateu, é gol! Lança para o Xayi. Varlei, opção de passe no lado direito. Xayi na cobrança. Bola dentro da área, toque de cabeça! Gol! Sobe bem, tira Gilvan. O Ram que tem no banco de reservas, dois pontas, o Rafinha, que recentemente esteve no Goiás, e também o Gabriel Lima. Contra-ataque do Botafogo, esse é o Ronald, Navarro tem espaço, o centroavante domina, sai o goleiro, Navarro bate! Gol! O Varlei, ele vira o jogo para Marco Antônio, Marco Antônio, para o Xayi, Xayi dominou, deixou essa bola para o Navarro! Suas condições para liberar o Babi. para o Atlético. Vamos ver por aqui a chegada do Navarro, tenta colocar na frente, ganhou espaço, e batida! Derrotou o Bahia por 2 a 1. Jogando em Porto Alegre. David Braz, o passe é nas costas dele, Navarro ganhou, bateu para entrar! Vem ali o Lucas Lima, chega em cima dele o Matheus, Matheus chega e rouba muito bem, vem para o time do Botafogo. Matheus leva a bola para a esquerda, para o Navarro, puxa a bola para o pé direito! Rafael, vem aí, isso é o Diogo, o nome é o Bachai e é o Pogba. A bola é muito bom jogador. 30 minutos, precisou na segunda parte. O Rafael Navarro para fazer... Lá o Calinho, levantamento desse jeito, hein Calinho? Bate, rebate e dá nada, a bola sobra para o Navarro, chute! Com a esquerda, Marco Antônio, ele o Córdova, dominou lindo o lance, deixou o Córdova para trás, boa enfiada, Rafael Navarro, ajeitou para o toque, a bola vai entrando! Boa enfiada, dominou o Pedro Castro, Rafael Navarro para a esquerda, o cruzamento, abita o gol! Gol! A gente vê aquele agarra, agarra clássico no centro da área, Marco Antônio faz a cobrança, a bola vem na direção do Pedro Castro e ele bateu para o gol! Gol! O tempo vai passando, quase 51, tentou levantar pelo lado direito. Aí o Navarro ajeitou de trás para bater, bateu no campo! Aqui no... O Navarro, o Samudio, ele pegou o Queijo Fernandes. Sale agora o Palmeiras na contra, que pode ser remoridora. Navarro... Pesaça! A bola está viva na entrada da área, o Palmeiras recupera e arranca agora para tentar matar o jogo, o Rafael Navarro atravessa para o Dudu! Ele vai no mano a mano para cima, na marcação do Fernando Sobral. Rolou na frente, Luiz Guilherme, sai o goleiro, ele fintou o Walter, corta a defesa! E depois o jogador do Cuiabá se chocou. O que falar? Todo mundo do São Bernardo ficou, olha o jogador do Giovani. Bola com o Rafael Navarro, vai passando por ali, Breno Lopes, recebeu na frente, cara a cara com o Alex, faz pintar o segundo! Bola esticada ali para o lateral direito, Lucas Ramon, projetou, apareceu por ali e o Paredão salvando o Palmeiras agora aos 7 minutos. Tem contra-ataque agora com o Rafael Navarro, ele domina, duas, três pintas, bola na área, Breno Lopes! Paz, hein? E o Palmeiras? Garcia tocou, olha o roubo de bola do Palmeiras, a chance do segundo gol! Gol! E só ali, perdeu a bola Havaí, Navarro, Jorge, passou, bola nele, Jorge! Bati em cima do Gustavo Gomes. E para quem não sabe, né, vamos ver esse ataque do time do Palmeiras já já. Eu falo, tentativa pela direita, vai levando, vai descendo, vai caminhando o Navarro, rola para trás, deu certo para o Breno, pé direito para a defesa! Tem ida e tem volta? Já já eu concluo. Contra-ataque do Palmeiras, linda jogada do Navarro, botou na frente, tocou no meio, gol, tá vazio! ...controladas, dois golos marcados em 6 minutos, ronem o primeiro. Cabriol veram o segundo, só que na segunda parte veio a reação, atenção aqui ao lance, vai fechar com mais... ...tabalhou, conseguiu abrir. Jailson, Navarro, linda o posse dele, Giovanni, pé direito, batu cruzado para o Nuba. ... ... ... Obrigado.